Música O novo prédio da Câmara de Vereadores de Campo Morão deve ficar pronto nos próximos meses, mas o presidente da Câmara, o doutor Heraldo, já está recebendo comitivas de associações de moradores para conhecer o plenário. Doutor, qual é o objetivo dessas visitas que estão sendo agendadas com as associações de moradores aqui na Câmara? Olha Nelson, o nosso objetivo na verdade é informar a população, em especial as associações, os presidentes de bairro e os amigos e as pessoas que pertencem à diretoria também, para conhecerem aonde os vereadores vão trabalhar, onde eles vão desenvolver aquele trabalho a que foram otorgadas procurações por essas pessoas para que eles pudessem representar o povo de Campo Morão. Nós não tínhamos Câmara em Campo Morão, hoje nós podemos dizer que nós temos uma das melhores câmaras do Estado do Paraná, com orgulho que nós dizemos isso, em respeito à própria população. A própria população, nós estamos aqui hoje com o Parigô, o Roque e os amigos lá, visitando este recinto, assim como faremos todos os dias com as demais associações, até atingir todas em Campo Morão, para que eles realmente, volta a repetir, tome conhecimento e mostrando a eles a economia que fizemos, a maneira do nosso trabalho e a economia que nós vamos fazer também aqui com esta Câmara. Falando aos nossos telespectadores, qual foi a economia da Câmara e o investimento final? Olha, nós na primeira gestão, em 2005, nós devolvemos ao município 6 milhões e 200 mil reais. E quero dizer também, e é importante frisar, que esta Câmara está sendo construída com o dinheiro da Câmara. Nós não temos aqui investimentos do município, não. Aquele que disser que o município talvez deixe de pagar alguma dívida ou de fazer algum trabalho para a população, não o faz porque está gastando com a Câmara, não é verdade, porque o dinheiro é da própria Câmara. Por isso, nós estamos investindo aqui e nós estamos economizando para que isso aconteça. Obrigado, doutor Heraldo. Também vou conversar com o Roque de Freitas, que é o presidente da Associação de Moradores do Parigô de Sousa e já foi presidente, aliás, já foi vereador em Campo Mourão. Roque, é importante estar conhecendo aqui? O que achou da nova Câmara? É importantíssimo e eu fiquei, sabe, assim, falto palavras, porque é uma coisa tão bonita e eu sei da luta do doutor Heraldo desde quando eu estava na Câmara e tanta resistência, falando que não ia sair, que não ia sair, e hoje a gente está vendo essa realidade em Campo Mourão. O Campo Mourão está ganhando um presente, que é uma Câmara com bastante espaço, vai ter espaço para os vereadores desenvolverem o seu trabalho, vai ter mais conforto para a população que vai vir à Câmara e poder assistir confortavelmente com esse espaço tão grande que é hoje a Câmara de Campo Mourão. Então, doutor Heraldo, parabéns para o doutor Heraldo, parabéns Campo Mourão, que confiou nos trabalhos do doutor Heraldo, e os vereadores confiaram também, relegendo ele o presidente, porque nós precisávamos, sim, terminar essa Câmara. E eu, desde o início, eu confiava nos trabalhos do doutor Heraldo, eu sabia que Campo Mourão ia ganhar uma da terceira maior Câmara do Estado do Paraná, Campo Mourão está ganhando esse presente. Então, para mim, para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos, é um orgulho para mim. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto